Fala pessoas, Lucas falando e hoje vamos dar início a segunda parte do evento Aids Vesta Fulmon. Espero que vocês tenham gostado do advento secreto e que continue acompanhando essa história que é muito boa e está ficando cada vez melhor. Já deixa o like e se inscreva no canal que isso fortalece muito o canal e ajuda muito a continuar crescendo. Muito obrigado pela ajuda de vocês e bora lá para o vídeo. Continuei a pensar. Fiquei pensando se estava certo ou não. Não há resposta. Não deve haver uma resposta. Duvidar dela significa desrespeitá-la. Foi por isso que continuei a pensar. A lua continua me iluminando. Será que tenho vergonha do que me tornei? Como seria se você estivesse viva? E se você estivesse aqui comigo? E se você estivesse lá sorrindo para mim? O que teria acontecido se você não tivesse se despedido de mim? Eu ainda teria tido um sonho? Eu teria me tornado mais forte ou mais fraco? Eu teria me apaixonado por você? Eu me pergunto todos os dias. Pensar em coisas como essa não tem sentido. Você já não está mais aqui. Já não deveria estar aqui. E Artemis pergunta a Órion o que farão agora. Bel fica surpreso ao ver a deusa Artemis. Ela responde que é ela mesmo, em carne e osso. Eu sou sua deusa da lua e você é o meu único Órion. Bel fala que isso não é possível. Eu levei você embora. Não consegui te proteger. Você não deveria estar aqui. Ela não deveria estar viva. Mas por que? Me responda. Artemis fala que ele é realmente malvado. Eu vim todo o caminho aqui apenas para ver você e conversar com você. Ou eu deveria ter esperado 10 mil anos antes de vir te ver. Essa promessa de 10 mil anos é o nosso segredo de que ninguém mais sabe sobre isso. Bel fala que isso não é possível. É apenas a minha imaginação. Eu estou sonhando. Artemis responde a ele e diz que ele não está sonhando. Estamos nos vendo e conversando um com o outro. E podemos nos tocar também. Bel, Artemis se aproxima dele para tocá-lo e Bel preocupado se afasta. Artemis pergunta o que está acontecendo com ele. Não me faça essa cara, Órion. Você está me deixando deprimida. Por favor, pare com isso. Não fales comigo na voz dela. Não sorria do jeito que ela costumava. Não me chames de Órion. De repente, tanto Bel quanto Artemis ficam surpresos ao ver que Flamangos estão se aproximando. Bel fica furioso e pergunta por que eles estão aqui. Artemis fala que a chama deve estar saindo do controle. E agora, o que faremos? Bel pede que ela não fique aí parada. Fique atrás de mim enquanto eu luto. Artemis fala que não. A sua fauna está selada. Não se esqueça disso. Além disso, você está desarmado e sem equipamento. Não pode lutar. Em seus pensamentos, Bel fala que ela tem razão. Não tenho nada agora. Eu nem sequer tenho a faca de éxia comigo. Mas, mesmo assim, mesmo que você seja apenas minha imaginação, mesmo que eu esteja apenas sonhando com você, prometi que te protegeria. E Bel começa a lutar com os monstros. Mas, infelizmente para ele, ele é abatido. E ele cai. Mas, ele se levanta. Tem razão. Eu me sinto impotente. É porque a minha fauna está selada. Eles estão vindo de todas as direções. A essa taxa. Vou quebrar a promessa mais uma vez. E deixar ela morrer? Eu não vou deixar isso acontecer. Os Flamangos começam a atacar. Mas, Bel usa uma estratégia fazendo com que ambos se atacassem. Artemis fica surpresa. Bel, isso foi brilhante de você. Fazer com que eles ataquem um ao outro. Bel chama ela para saírem daqui. Pegue na minha mão. Rápido. E Artemis assente. E eles começam a correr. Ainda estão vivos. Estão à nossa procura. Nós temos que correr agora. Artemis chama por Orion. Nós não corríamos assim antes, não é? E Bel pede que ela, por favor, não fale nada por enquanto. E Artemis assente. Ela tinha sua maneira de mexer com seu coração. Mesmo em tempos como esse. Por que tinha que ser agora? Por que? Por que você teve que aparecer agora? Os céus estão envoltos em cinzas. E o solo é agitado. A chama contaminada traz o caos como ele se estendeu para o céu. Que horrível. Este deve ser o purgatório que todos nós tememos. Mas não há nada com o que se preocupar agora. Porque eu, Apolo, o Deus do céu, estou aqui. Ouvi dizer que meu Bel está em perigo. Então estou aqui para salvá-lo. Eu vou salvar Olímpia também, se isso for necessário. E Apolo começa a rir. Todos os membros da família Escha ficam preocupados e espantados ao ver essa figura. Apolo pergunta o que está acontecendo à família Escha. Vocês parecem chocados. É como se todos vocês tivessem sido atingidos por um bumerangue que você jogou enquanto brincava em um belo jardim de rosas. E a Quintos fala que eles provavelmente estão sem palavras por causa da sua misericórdia. E do seu comportamento gracioso, meu Lorde. Apolo fala que entende agora. O que eu faria sem você e a Quintos. O Elf pergunta o que diabos está acontecendo. Mikoto pergunta por que Apolo está aqui. Estou tendo uma dor de cabeça e me sinto tonta. Arohime pede que Mikoto fique bem. Eu não estou familiarizado com esse homem, mas creio que ele é um Deus. Deus lhe lhe assente e fala que ele é o Deus perigoso, Senhor Apolo, que jogou um jogo de guerra irracional em Bel. E aquele cara, e a Quintos, é aquele que venceu Bel em Umbar. O que estão fazendo aqui? Apolo fala que está apaixonado e, portanto, está aqui. Eu viajaria para o outro lado do mundo e, além do mundo, para o meu Bel. O Elf fala que não se importam com isso. Tudo o que queremos é que vocês respondam algumas perguntas. Apolo assente e fala que irá responder. E, de qualquer maneira, você realmente não deveria se surpreender em me ver aqui. Eu vim porque a Olimpia parecia estar muito ferrada e, quando cheguei aqui, a chama contaminada estava saindo do controle. Lili pede que ele dê detalhes, por favor, a partir de como conseguiu aqui. Apolo pergunta se esta está dentro do altar da chama. Lili fica surpresa e pergunta como ele sabe disso. E Apolo fala que tem várias divindades da chama, mas apenas algumas podem controlar a chama primordial, que, no caso, aquela tonta pode fazer. E o fato de vocês, filhos, estarem todos reunidos aqui, explica tudo para mim. Eu vejo a eterna chama sagrada que uma vez roubou meu coração escolher se tornar a própria lenha. Lili e os outros se reúnem e ela realmente pergunta se este é o deus Apolo. Estou vendo algo incomum, mas ele parece um homem bonito em pé. Mikoto fala que também não acredita muito. Ele não está sorrindo e babando como ele sempre faz. O Elf fala que agora se sente mal por ter sido rude com ele. Haruhime fala que todos estão sendo um pouco duros com ele. E Akintus fala que consegue ouvir a todos e pergunta se eles querem que ele corte a cabeça deles. Apolo fala que deveria parar de ser emocional. Não sou eu. Então, por favor, me respondam. Onde está o Bel? Mikoto fala que ele não está conosco. Apolo fica tenso. Está me dizendo que ele está lá fora sozinho? Ele deve estar tremendo de terror. Eu, o deus do sol, deveria encontrá-lo o mais rápido possível e dá-lhe um abraço. Eu vou te buscar, meu Bel. Lili, um pouco aliviada, fala que acabou de ver o habitual Lorde Apolo. Como ele se fantasiou de um homem decente. E Akintus pede que o deus Apolo espere. E Apolo pergunta o que é. E ele fala que esse peão tolo de chama está tentando manchar o seu raio brilhante. E de repente, flamanoides começam a atacar o grupo. Haruhime fica surpresa. É um monstro de chamas. Apolo fala que é uma faísca do fogo da chama primordial. Isso é um flamanoide? O altar de vesta apareceu, mas as chamas ainda estão saindo. Isso significa que Olimpia estava em uma forma muito ruim. Lili se desculpa. Mas por que vocês estão tão calmos? Eles estão desovando de todas as direções. Estamos cercados. Apolo pergunta a ela por que não estaria calmo. Meus filhos adoráveis estão aqui comigo. E Akintus, lisos, cuidem disso. E Akintus e lisos afirmam e vão à luta. Eles começam a atacar os flamanoides. Nosso sol pode não ser sombreado por chamas fracas e imundas. Morram. Mikoto fica surpresa. Que ataque poderoso. Ele apagou todas aquelas chamas por conta própria. O Lili fala que ele é muito mais forte do que era quando lutamos contra ele no jogo de guerra. Seu level deve estar diferente agora. Lissos fala que se não vão ajudar, fiquem fora. Arrumem outra maneira de ajudar. Arrumem começa a preparar a sua magia. Cresça. Esse poder e esse navio. O Chihino Kozuchi. Mas só que nada sai. E ela esquece que não pode lançar magia. O Elf fica tenso. E eu não sou tão rápido quanto costumava ser. Raios. Eu acho que eu realmente não posso fazer nada. Galerinha, essa foi a primeira parte do Fulman. Eu espero que vocês tenham gostado. Está bem engraçado com essa chegada do Apollo na história. Me digam nos comentários o que vocês estão achando. E lógico, se puderem compartilhem esse vídeo. Se inscrevam. Ativem as notificações para quando lançarmos vídeo aqui no canal vocês não perderem nada. E eu vou ficando por aqui. Valeu!